Eu falei, o que é que eu faço? O senhor da Bahia deu vontade de fazer cocô. Aí naquele beco que tem ali, que tem a caixa d'água. Aí quando eu baixei, aí quando eu terminei de fazer cocô, aí eu vi a zoada da caçamba. Uma agonia da peste. Ele pegou um bocado de fome, ele limpeu a saída de feijão, para limpar o fome. E ele é figa. E aí agora? Tem que ir para o médico? Tem que ir para o enfermeiro. 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 Tem que ir para o enfermeiro.